Olá, meus alunos do sétimo ano, estamos de volta para mais uma aula de Educação Física e vamos falar, finalizar um pouco do que a gente já vimos nessa trajetória. Foram dois meses a gente falando de capoeira. Veja o quanto é rica a nossa capoeira, porque o tanto de coisa que a gente falou em várias aulas a gente conseguiu conhecer, vivenciar, experimentar um pouco do que é a capoeira. Desde a sua história, seu surgimento, até todas as outras coisas que levam à capoeira. Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos finalizar esse conteúdo de capoeira com muito sucesso. Obrigado a todos vocês que estão participando das aulas. A gente vai entrar com assunto novo na nossa próxima aula. Vamos finalizar essa de capoeira com muito entusiasmo. Tá bom? Então a gente já viu a história da capoeira, seu surgimento. A gente já viu os instrumentos da capoeira, já cantamos aqui, já falamos de música, as músicas da capoeira. Muita, muita coisa legal. E tudo isso que envolve a capoeira leva a benefícios para o nosso corpo. Então é isso que a gente vai falar hoje. Quais são os benefícios que a capoeira traz? Porque a gente pratica, a gente já viu golpes, a gente já viu música, a gente já viu instrumentos, a gente já viu história. Principalmente a sua prática. Os golpes e os movimentos da capoeira que a gente viu nas aulas anteriores aí. Então hoje, o que é que leva de benefício praticar essa capoeira? É em vão? Não é. Tudo tem um objetivo e um princípio. Então hoje a gente vai falar, na nossa aula de hoje, esses benefícios que a capoeira traz para o nosso corpo. Corpo, mente, corpo inteiro, a pessoa inteira. Tá bom? Então vamos lá. Então um dos principais, desenvolver a força corporal e a flexibilidade. É um dos principais benefícios da capoeira. Flexibilidade, eu já digo por aqui, por essa imagem. Olha a perna desse atleta aqui, que está praticando a capoeira. Tem que esticar bem, então tem que ter bastante flexibilidade e força para levantar a perna a essa altura. Olha isso desse atleta também, desse lutador aí, dessa arte marcial que é a capoeira. Tem muita flexibilidade? Sim, muita. E força também. Ela está desenvolvendo esses movimentos com tanta amplitude. Então durante a prática de capoeira, é necessário utilizar frequentemente os braços, as mãos e o abdômen para conseguir realizar acrobacias e poses ágeis, que resultam no uso constante dos músculos da região superior do corpo. Então, além das pernas, a capoeira exige muitos movimentos dos braços, as mãos e essa parte do abdômen. Olha isso aqui, a parte do abdômen. Isso aí, o capoeirista utiliza bastante força para poder fazer esse movimento de descer e subir novamente. Utiliza a força das mãos, no momento que ele faz acrobacias com as pernas para cima e tem que se equilibrar o corpo todo nas mãos. Então, tudo isso envolve. Este uso frequente dos músculos, que é toda a nossa carne do corpo, estimula as fibras musculares, que é os músculos, as fibras. E aumenta o fluxo sanguíneo. Então, o nosso sangue começa a circular mais rápido do nosso corpo e tem mais quantidade, melhorando a força muscular e levando a um crescimento rápido do volume muscular. Então, vocês acham que é só academia para pegar músculo e ficar fortão? Não! Práticas esportivas também fazem isso. Nos deixam fortes, com bastante massa muscular. Além disso, devido à realização de movimentos complexos, os praticantes de capoeira desenvolvem uma extraordinária flexibilidade ao longo do tempo. Que não permite apenas fazer figuras mais difíceis, mas que reduz o risco de lesões. Então, eles estarem fazendo esses movimentos de muita flexibilidade ao longo do tempo, vai facilitando. Porque vai que ele faz um movimento muito rápido e ágil e acaba se lesionando, mas ele tendo essa flexibilidade, já facilita os seus movimentos. Outros benefícios. Reduz o estresse e a ansiedade. Gente, todo esporte, toda a prática de atividade física, seja de uma caminhada até o esporte de alto rendimento. Tudo isso é rico em benefícios para o nosso corpo. Tá? É tanto que quando a gente está fazendo uma caminhada, pedalando, a gente esquece do mundo, a gente está ali tranquilo. A gente está ali naquele clima bom, naquela vibe boa, fazendo as nossas atividades físicas. Então, a capoeira é feita ao som de música, que segue um ritmo semelhante do movimento corporal. Desta forma, o praticante de capoeira sente uma sensação de relaxamento corporal e mental, mesmo após realizar acrobacias difíceis. Então, no momento que a gente está na roda de capoeira, a música nos deixa leve. Você seguiu os movimentos no ritmo da música, então faz a gente viajar em outro mundo. Então, isso acaba com o nosso estresse e ansiedade. Então, é maravilhoso. Ajuda a emagrecer. Claro, gente. Ó, vamos frisar aqui. Uma pessoa, tá? Que está ali vivendo sua vida, trabalhando, sem nenhuma prática de atividade física. A outra pessoa que está ali trabalhando também, tem sua correia do dia a dia e tem tempo para praticar atividade física. Qual que vai viver melhor? O que faz atividade física. Tá? E fazendo atividade física, vai ter gasto calórico. Então, vai ajudar no emagrecimento. Para fazer capoeira com sucesso, é necessário uma grande quantidade de energia. Então, você tem que gastar muita energia nos golpes, nas acrobacias, nos movimentos. Pois, durante a prática desse tipo de esporte, o corpo está em constante movimento. Então, o tempo todo movimenta. Isto, combinado com os movimentos repetidos, né? Das acrobacias, torna a capoeira um exercício de cardio intenso. Que é isso. De muita intensidade. Né? Movimento o tempo todo e acrobacias. Então, é um gasto calórico enorme. Então, o que aumenta muito a taxa de tema de gordura. Mesmo depois de terminar a sessão de capoeira. Então, gente, olha a quantidade de benefícios que a nossa capoeira traz. Melhora a confiança e a autoestima. A capoeira é uma forma perfeita de melhorar a autoestima e a confiança. Pois, além de melhorar a forma física, também produz uma sensação de coragem quando já se domina alguns dos movimentos corporais mais complexos. Tá? Então, você imagina, você está iniciando e quer fazer uma estrelinha, um AU. Você faz ali com aquela segurança? Não. Você faz. Ai, meu Deus, eu vou me estabacar no chão. Eu caí aqui. Não vou conseguir. E quando você vai com o tempo, você já consegue criar uma confiança em você. Uma autoestima aumenta quando a gente cria confiança no nosso corpo. Porque a gente sabe que a gente é capaz de fazer aquele movimento, tá? Então, é impressionante. Promove a interação social. Normalmente, os grupos de capoeira funcionam como uma família, na qual existe um grande espírito de ajuda para melhorar os movimentos corporais e as acrobacias. Gente, quando a gente vê rodas de capoeiras, a gente vê a intimidade que eles têm com os outros. É como se fosse uma família mesmo. E muitos fazem parte da família. Que vem de avô para neto, filho, bisneto. E assim vai. Então, há uma interação entre eles. Uns confiam nos outros. Uns ajudam os outros. E assim vai. Além disso, como são necessárias várias pessoas para fazer uma roda de capoeira, também é possível conhecer novas pessoas de locais e culturas diferentes. Vamos para um campeonato de capoeira, hein? Aí a gente vai conhecer capoeiristas de outros cidades, de outros estados, de outros países. E assim sucessivamente. Então, há essa interação, né? E estar conhecendo novas pessoas. O mais importante para começar a praticar a capoeira é ter vontade e escolher uma escola certificada. Não sendo necessário qualquer tipo de experiência ou capacidades específicas. Durante as primeiras sessões de capoeira, são ensinados os aspectos técnicos e os movimentos básicos de defeito. Sendo que, ao longo do tempo, se avança para os movimentos de ataque, que são mais complexos. Certo? Então, gente, deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando nossas aulas até hoje. Tanto de educação física, como também das outras disciplinas curriculares. Português, matemática, geografia, histórias, ciências e assim vai. Então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês estejam aqui ligados e tenham aproveitado cada momento, cada palavra, cada conhecimento que foi transmitido. Porque a gente está aqui passando essas aulas para vocês. A gente elabora, a gente planeja com muito carinho. Tá? Então, querendo sempre o bem de vocês. Então, aproveitem o máximo, tá, gente? Então, um forte abraço do professor Júnior e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Capoeira. Didi, 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 do. Maternoые. كل fiéis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.